O mercado não tá bom em quase que todos os setores, né? A gente vê uma certa dificuldade pra vender de tudo no Brasil. Vender feijão não tá fácil porque você não encontra quem se dispõe a pagar 13, 15 reais, né? E carro? Hã? Carro zero então, rapaz. Embaulou até concessionária, fechou porta. Foi na quadrada. Pátios cheios de carros e vazios de clientes. Situação complicada para as concessionárias de veículos. A queda nas vendas em todo o país motivou o fechamento de lojas e a demissão de centenas de funcionários. Os zero quilômetros estão em desvantagem. Nos primeiros seis meses deste ano, o número de pessoas que compraram carro novo caiu 25% em relação ao primeiro semestre do ano passado, segundo dados da FENABRAVE, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. E o interior paulista acompanha essa redução. No ano passado, até junho, o Detran de Bauru emplacou mais de 4.800 veículos, entre carros, motos e caminhões. No mesmo período de 2016, foram 3.700 emplacamentos, ou seja, uma queda de mais de mil veículos. Para tentar fisgar quem está pensando em trocar de carro ou comprar um novo, os lojistas estão fazendo o que podem para convencer o cliente. A gente tem bancos dentro da concessionária, que são 3 bancos dentro da concessionária para facilitar a passar a ficha da pessoa, o cadastro. E a gente está capacitando os funcionários, melhorando o atendimento, focando no cliente mesmo. Ainda assim, essas mudanças devem só minimizar o cenário negativo. De acordo com a Finabrave, 2016 vai fechar em queda de 15%. E o governo não sinaliza. Tem muita gente achando que vai ter redução de imposto, principalmente do IPI, para as montadoras. Dificilmente isso vai acontecer. É praticamente impossível acontecer isso com o cenário atual das finanças federais, estaduais e municipais. Ninguém quer largar o osso. O trem não movimenta mesmo, rapaz. O trem não movimenta. A gente torce para que tudo isso acabe o quanto antes. Porque quem é que pede? A ponta que sofre, a ponta que fica esfarrapada da corda, é a mais fraca. É a do trabalhador. O empresário simplesmente, ele não está dando dinheiro, ele fecha as portas e acabou. Vai investir em outras praias, em outras bandas. Para o empresário também. É difícil, sem dúvida. Tem que demitir alguém, você acha que é prazeroso. Pelo amor de Deus. Torcei. Torcei.